Máximo respeito aí com o DJ Neu, por favor Menina, você não pode porque você é novinha Murilo, você nem sabe, já tô apaixonadinha Aí você me atrapalha É que eu me apeguei nessa tua cara de tralha Aí você me atrapalha É que eu me apeguei nessa tua cara de tralha Sobrancelha com skin de navalha Sobrancelha com skin de navalha Aí você me atrapalha É que eu me apeguei nessa tua cara de tralha Imagina se seu pai saber Vai querer me matar, vai querer me bater Eu nem ligo, deixa ele saber Só quero te beijar, namorar com você Sobrancelha com skin de navalha 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 Diretamente é Restos Love Fuck Menina você não pode porque você é novinha Murilo, você nem sabe, já tô apaixonadinha Aí você me atrapalha É que eu me apeguei nessa tua cara de tralha Sobrancelha com skin de navalha Sobrancelha com skin de navalha Aí você me atrapalha É que eu me apeguei nessa tua cara de tralha Imagina se seu pai saber Vai querer me matar, vai querer me bater Eu nem ligo, deixa ele saber Só quero te beijar, namorar com você Sobrancelha com skin de navalha 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 Da Bruca Da Bruca Legenda por Sônia Ruberti